Varginhense conquista prêmio de atriz revelação no primeiro festival de cinema de São Tomé das Letras. No fim de semana, a varginhense Marina Azzi foi escolhida a atriz revelação do festival Primeiro Curta São Tomé. Ela levou o prêmio especial do júri pela participação em Agora se Vira Meu Bem, um filme de produção independente. A premiação foi anunciada recentemente nas montanhas de São Tomé das Letras e surpreendeu a varginhense Marina Azzi. Levou o prêmio de melhor atriz revelação. Ela considera que a voz das produções do interior começa a ser respeitada. Meu Deus do céu, uma surpresa sempre, né? A gente vai para o festival nunca pensando que vai ganhar alguma coisa, sempre uma surpresa, assim. E está concorrendo a um prêmio que não tinha sido anunciado, né? A gente, quando a gente manda filme para o festival, a gente não tem ideia do que vai ser premiado. A gente manda filme no carinho, ao lado de grandes estrelas do cinema, né? A Eva Vilma, Turico Pereira também foram premiados, né? E quem sou eu na fila desse povo, eu fico pensando, sabe? São grandiosos, são sagrados já. E a gente aqui do interior teve palestra, teve oficina durante a mostra. Eles falando de sete com 35 pessoas na parte técnica, né? A gente com meia dúzia, levando um prêmio desse, né? É muito importante falar disso. Varginha agora está colocando um pezinho dentro do cinema, cada vez mais. Esse filme não é a primeira vez que é premiado, não é o primeiro prêmio que eu ganho com esse filme. E a gente fica muito feliz, né? De abrir essa porta, essa janela também para a cidade, de alguma forma. O filme agora se vira meu bem concorreu ao lado de 49 outros títulos nacionais. E não é a primeira vez que se destaca. Já recebeu prêmios de melhor fotografia, montagem e atuação em outros festivais nacionais. Esse filme foi muito complicado de fazer, assim, porque quem escreveu são recortes de textos da mãe, da minha diretora. E eu falei, meu Deus, como eu não posso canastrar aqui? Porque é uma coisa muito íntima e muito pessoal dela, falando sobre as dores, né? E é muito legal que cada um que assiste esse filme se identifica com a sua própria dor, que não é a mesma coisa, né? Então, cada um tem uma dor e aí se identifica com ela. Foi muito difícil de fazer, não vou falar que foi fácil, não. E é interessante porque essa diretora, ela quer tudo de verdade. Então, não tinha recurso, sabe? Tipo assim, ela fala, Marina, vamos fazer de verdade. É para chorar? Você vai chorar de verdade. É para sorrir? Você vai sorrir de verdade. O texto? Aí ela queria fazer a voz off, que é uma voz... Você põe a imagem, né? E você faz tipo um texto narrativo. E eu não queria fazer assim, né? Porque a sua atriz, eu falei, nossa, eu acho que ficar lendo texto não é suficiente. Eu falei, olha, tudo bem. Mas então você liga a câmera, eu vou interpretar a cena e depois você tira a voz e coloca nas imagens, assim, né? E ela fez muito trabalho corporal mesmo, de emoção, curva de emoção, para que eu atingisse a emoção verdadeiramente falando, sabe? E eu acho que é isso que toca as pessoas, assim. É um filme dirigido por mulheres, feito por mulher, com protagonismo, só tem eu no filme, né? E a gente fala dessa dor que homens e mulheres se identificam, né? Ser reconhecido ao lado de grandes nomes nacionais da arte da interpretação no festival em São Tomé significou para Marina uma espécie de aval do trabalho realizado por ela. Eu acho que esse termômetro, na verdade, é mais você ser selecionado para participar de um festival, assim. Quando você começa a ver os títulos que foram selecionados de grandes produções, às vezes, e aí você vê que você está ali dentro e fala, ué, estamos no caminho certo já. Agora, ganhar um festival realmente é uma coisa inesperada, assim. Ainda mais no meio desse pessoal, dessa galera, né? Eu sinto que eu estou no caminho certo por estar fazendo cinema num lugar onde não tem cinema, né? Então, isso já é uma vitória para a gente, já. O prêmio é só a cereja do bolo, assim. Eu falo que, independente de ganhar prêmio, acho que a gente está no caminho certo, da gente estar colocando uma nova linguagem, né? Fazendo de uma nova forma e dando espaço para a galera do interior. Com a carreira de atriz em Ascensão, Marina já recebe propostas de trabalhos importantes com artistas e produtores de renome nacional. Você vai no festival, você começa a ver os diretores que você sonha em trabalhar, né? E aí você fica olhando aquele diretor e fala, meu Deus, será que ele vai me chamar um dia, né? E aí você acaba ganhando um prêmio e também você acaba se aproximando desses diretores e eles começam a te convidar para fazer mais filmes, né? E dá mais medo, assim, também. Dá uma insegurança, meu Deus, será que eu vou dar conta de trabalhar com esses diretores, né? Será que eu vou conseguir fazer bem meu papel? Será que eu vou conseguir honrar eles com algum prêmio, né? E agora eu quero mais. Está rolando algumas coisas, assim, sabe? De um diretor ver você, chama você para fazer um teste fora. Tem rolado isso também, independente da mídia, se for cinema, TV e tal. Claro que se a gente passar, a gente vai, né? Sempre um desafio. Mas falar para você, assim, o objetivo de vida hoje é o cinema, com certeza. O primeiro curto a São Tomé foi realizado de 6 a 8 de setembro. Além do prêmio de atriz revelação, o filme já recebeu indicações em outros festivais e foi premiado nas categorias Fotografia, Montagem e Melhor Atuação. O filme já recebeu indicações em outros festivais.